Tocadores, quarto encontro de tradições, lista do céu claro de Adrianópolis. Andorinhas posadas sobre os fios de luz de um poste de iluminação pública. Equipe do projeto e expositores organizam os espaços das apresentações e exposições. Crianças de uniforme saem do olho do escolar e formam fila. Se acomodam nas cadeiras à frente do palco. Lia Marque, direção geral e curadoria. Quando a gente foi começar o projeto do encontro e foi escolher o nome, a gente sabia que a gente não queria chamar de festival. A gente pensou mesmo nessa longa caminhada com as comunidades tradicionais, fazendo livro, fazendo filme, o nosso encontro também com a educação. E a gente falou, puxa, encontro, né? É uma questão das pessoas chegarem junto. Marinar Desmarque, produção da Feira de Artesanato e Arte Popular. Eu lembrei de uma frase que é, se não tens uma aldeia, vá em busca dela. É bem esse o nosso trabalho. O nosso foco, a nossa aldeia, é o encontro de tradições. Crianças em círculo jogam capoeira. O boi de mamão da Associação Mandipuera dança entre os presentes. Músicos tocam ao vivo na Feira de Artesanato e Arte Popular. A Feira do Encontro é uma feira muito diferenciada, porque é uma feira subsidiada. As comunidades vêm e tudo que elas vendem, ficam com elas. Elas recebem uma ajuda de custo para o deslocamento até a cidade do evento, a hospedagem, a alimentação, a infraestrutura. Justamente porque a gente quer fomentar essa produção muito especial que fica ali entre o artesanato e a arte popular. Mário Jacinto Júnior, artesão do território indígena Floresta Sagrada de Vilaquara, Paraná. De cada comunidade, ela precisa realmente ser ouvida, porque elas trazem uma mensagem. Elas não são só estáticas, elas atravessam gerações e gerações. Fátima de Oliveira, professora. O que você vai falar para os alunos que eles podem esperar aqui do encontro? Eu acho que o primeiro fator é a surpresa, deixar o impacto da surpresa, porque ninguém espera isso, né? Ninguém espera. Você acha que a cidade não esperava isso aqui? Não, desse nível não. Nem todos vão poder ir até Curitiba ver um teatro, uma exposição, não tem. Sequência de imagens das apresentações. Do pau de fita, da Bernúncia, Tatiane Pogogelski, secretária da Cultura e Turismo de Adrianópolis. O evento foi um esportão cultural aqui para a nossa cidade. Eu tenho certeza que as pessoas saíram diferentes, saíram modificadas, saíram aprimoradas. Foi um presente para a Adrianópolis receber o encontro de tradições. Duas jovens jogam capoeira, usam camiseta preta do grupo Escola de Capoeira Saber Ancestral Curitiba Paraná. E saias e franjas. Chegar no quarto encontro de tradições e vir numa cidade que tem inúmeras comunidades quilombolas, que tem muitas riquezas e que nem sempre as pessoas daqui estão conseguindo ver essas riquezas, é uma satisfação. Na feira, Irani Matos Pereira serve porções de doce de mamão. Que bom, que bom. Teve gente que falou que nunca comeu um doce de mamão, né? A gente já vê que nessa tradição, antes de ir, a gente tem que estar passando para os mais novos, né? Para os filhos, para as maiores pessoas, né? E a gente percebeu que também as crianças gostaram bastante, né? Os alunos passeiam pela feira. E aqui, especialmente neste quarto encontro de tradições, chamou a atenção como as crianças, os jovens perguntavam, queriam saber e receberam explicações, assim, fantásticas. Elon, oficina de grafismo indígena guarani. Para a gente, as crianças e os jovens, eles carregam o futuro com eles. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, tem que ser através disso. As informações precisam chegar em quem elas têm que chegar. No palco, Grupo Cultural Caingang. Você vem aqui e todo mundo te para e fala assim, nossa, que incrível, eu nunca vi isso. Angela Haini, produtora. Tem uma moça que ajudou no apoio, a Val, que ela estava conversando com a Lia, e eu fiquei, assim, super impressionada com o que ela falou. Porque ela disse, olha, o que mais me impactou foram os indígenas. Aí a Lia perguntou, mas por que? Você achou bonito? Você gostou da música? Ela falou, não, porque eu pensei que não existia de verdade. E ver eles ali de perto, assim, nossa, foi muito, muito importante para mim. Então, essas coisas, né, que trazem para a gente a certeza de que esse projeto é essencial. Nelo Romanov, oficina estandartes. E as meninas estão confeccionando peças com o artesanato local. São flores e o material que é produzido por elas mesmas. Com taboa, com bagaço da cana, com palha de milho. Artesãs manipulam os recursos naturais, criam flores e tranças. Aqui tem um pedacinho da fibra da cana, da taboa, da renda da banana. Então, esse presente tem muito significado. No desfile noturno, pelas ruas de Adrianópolis, os estandartes coloridos e o grupo Buma Meu Boi, anjos da guarda de Maringá. Tive muitos retornos felizes de artesãos, de grupos, de professoras, que conheceram aqui coisas e falaram Puxa, já peguei o contato de todo mundo. Puxa, a gente quer ir na festa deles. Isso é que é o encontro. O encontro é um primeiro momento. Um momento forte, intenso, de imersão, de muita coisa diferente para ver num dia só, que a pessoa fica até... Ai, meu Deus, o que eu faço? Aí as pessoas vão fazer, elas vão buscar sozinhas. E a gente concluiu mais um encontro de tradições. É quase inacreditável. Lia e Stein, produtor executivo. Tudo que a gente passou para chegar até aqui. Muita coisa. Muita correria, mais uma equipe muito eficiente. E aí, tudo acontece. E a gente espera que o encontro continue assim, indo, indo, indo e fazendo a sua semeadura. Outros plantios, outras colheitas virão. Na tela, as logomarcas. Produção, apoio, realização. Governo do Paraná. Recursos da Lei Paulo Gustavo. Governo Federal. Governo Federal. Cor .